E no sábado à tarde teve um grave acidente na estrada da Santa, lá em Itaipulândia, lugar bastante conhecido. De acordo com informações, o condutor de uma motocicleta teria perdido o controle em uma curva e após andar pela grama que margeia a pista, bateu em vários palanques da cerca, derrapando e caindo. O SAMU foi acionado e a equipe deslocou-se, mas nada mais pôde fazer a não ser confirmar a morte do motociclista. A polícia militar também foi acionada e isolou o local. A vítima foi identificada como Ademir Lino de Pontes, tinha 38 anos, moradora da cidade de Medianeira. A imagem é da destruição, a imagem no primeiro plano da moto. Lá na frente, embaixo daquele pano branco lá, está o corpo do motociclista. Infelizmente, meus amigos, mais uma morte. Sabe que é assim, cara, como jornalista, eu fico aqui indignado. Sabe por quê? Por que eu fico indignado? Porque eu tenho visto aqui, observado, que as nossas rodovias, elas não têm o acostamento necessário. Não têm o acostamento devido. Quando planejaram as nossas rodovias, não pensaram que o futuro seria grandioso? Que as pessoas teriam motocicletas? Que as pessoas teriam carros de passeio, automóveis de passeio, também caminhões, e que usariam essas rodovias e que lá pelas tantas necessitariam, quem sabe, aí de um acostamento? Tá? Eu estou vendo aqui dois, três palmos de acostamento. Isso não resolve situação de ninguém. Mas eu não sou engenheiro. Eu não sou alguém que pode mudar essa situação de forma literal. Ok, então eu vou calar a boca? Vou cruzar meus braços? Vou ficar quieto? Não. Mas eu posso provocar uma mudança, quem sabe, no futuro, a partir dos números registrados. A partir da reflexão. Nós teremos um ano de eleições, meus amigos. Para a escolha de vereador, para a escolha de prefeito. E aí você vai vender o teu voto? Você vai se conformar com... Agora eu nem sei como é que vai funcionar, para mim, na verdade, a campanha. Perder mão não pode, abraço não pode. Mas você vai se conformar com falsas promessas? Abre o olho, gente boa.